Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes, Kohelet, em hebraico, que significa aquele que está palestrando, aquele que está falando para um público, para um auditório, aquele que está falando para uma plateia. É isso que significa Kohelet, o Kohelet, Eclesiastes, o pregador, o mestre. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos de 1 a 8, que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, porém pouco entendido. Muita gente entende errado. Assim também lá no capítulo 12 de Eclesiastes. Nós iremos chegar lá. Inclusive, as nossas traduções são um pouco equivocadas, porque no original hebraico, se você pega lá o capítulo 12, não é criador. Lembra-te do teu criador, mas lembra-te dos teus criadores, apontando para o pai e a mãe. Mas nós vamos chegar lá. E o capítulo 3, versículo de 1 a 8, vai falar sobre o tempo, que é Deus que determina o tempo. Mas antes de nós chegarmos aqui, no capítulo 3, versículo de 1 a 8, onde nós iremos falar sobre o tempo, Salomão, a última exposição que nós fizemos, Salomão, ele fala sobre o trabalho. Sobre o trabalho. E ele também fala, e nós abordamos aqui, sobre as pessoas que iriam herdar a sua fortuna, os seus bens. E ele estava pensando se as pessoas que herdassem a sua fortuna, os seus filhos, a sua família, se eles, de fato, iriam cuidar daquilo que ele conquistou ou se, de fato, iria desperdiçar. E ele, né, isso não daria para saber, porque ele ia estar morto. Ele iria estar morto. E estando morto, ele não ia saber como as pessoas, seus filhos, a sua família, iria administrar. Então, fica essa dúvida no ar. E ele entende que a morte está chegando. Inclusive, o tema da morte é um assunto que Salomão vai citar várias vezes no decorrer do livro. Porque aquele que vive com insabedoria, ou aquele que vive tomando decisões sábias, sabe que um dia a morte irá chegar. A morte é uma certeza. A morte é um fato. Devido ao pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. Paulo explica isso muito bem no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12. Que por um homem entrou a morte. Então, se você é ateu, se você não é ateu, se você não crê em Deus, se você crê, se você é agnóstico, não interessa. O fato é que você vai morrer. Porque, sendo religioso ou não, a morte é uma certeza. E a principal causa ou a principal certeza que você é pecador é que você vai morrer. Não tem por onde escapar. Não tem o que fazer. Você vai para a tumba. Vai para o cemitério. A pergunta é, aonde você vai? Tem gente que não crê na eternidade. Tem gente que fala que a vida acaba no túmulo. A vida acaba quando o ser humano morre. Eu não acredito nisso. Existe uma vida além do túmulo. Existe a vida eterna. Existe a eternidade. Se você olhar como Salomão estava olhando, só na perspectiva aqui debaixo do sol, realmente não tem esperança. Mas quando você olha além do sol, quando você olha para a eternidade, aí tem esperança. Porque a nossa esperança é o Senhor Deus. O final do capítulo 2, dos versículos 24 a 26, Salomão faz a primeira conclusão positiva. porque antes ele vem com um pessimismo terrível. A vida não tem sentido, não vale a pena, o trabalho não vale a pena, é tudo, não tem nenhuma novidade, não há nem nada de novo, nada muda. E aqui ele vai dar glória a Deus. No capítulo 2, versículo 24, até o versículo 26, versículo 24 a 26, Salomão conclui que não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber, e fazer com que a sua alma deseje, ou desfrute, ou que conseguiu do seu trabalho. E isso tudo vem da mão de Deus. É Deus que abençoa o homem, dando trabalho ao homem, dando saúde ao homem, e possibilitando ele a desfrutar dos frutos do seu trabalho. Então, essa é a primeira conclusão. Depois dessa, você vai ter mais cinco conclusões. Salomão falando, olha, aproveite a vida, goze a vida, trabalhe, aproveite, porque a vida passa rápido, a vida, ela, ela corre, o tempo não volta, o tempo só anda para frente, daqui a pouco vai chegar a idade, daqui a pouco você vai ficar velho, e ficando velho, você não tem mais o que fazer. A velhice é uma caca para Salomão. É dor, caem os dentes, cai o cabelo, a visão fica embaçada, as pernas tremem, os braços tremem, pouco apetite, não tem mais como fazer ou ter relações sexuais, porque a falta, a apetite sexual diminui, enfim, mas nós veremos isso lá no capítulo 12. E aqui, depois de ele falar de tudo isso, que o final dos versículos, o final do capítulo 2, versículos 24 até 26, Salomão agora fala sobre o tempo, que foi Deus que estabeleceu o tempo, e para tudo nessa vida, para tudo debaixo do sol, há um tempo determinado, que Deus estabeleceu, há um tempo que ele estabelece, e todas as pessoas passam, por várias situações na vida, e nada é permanente, tudo tem um ciclo, tudo tem um ciclo, e há um tempo de você trabalhar, há um tempo de parar de trabalhar, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, veja que a vida é temperada, é temperada pelo sofrimento, a vida é temperada pelo sofrimento, ninguém escolhe sofrer, mas nós passamos por sofrimentos, nós passamos por percas, nós passamos por situações adversas, e essas situações, nos trazem experiência, nos trazem maturidade, é isso que Salomão irá abordar aqui, e é interessante, que o Deus que estabelece o tempo, é o mesmo Deus, que abençoa o ser humano, é o próprio Deus, que dá condições para o ser humano, crescer, evoluir, e se desenvolver, e Salomão, começa aqui, no capítulo 3, versículo 1, dizendo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito, debaixo do céu, tudo tem um tempo, e é verdade, olha para a sua vida, você, teve o tempo de você ficar no ventre da sua mãe, nove meses, que é o ciclo normal, de uma criança, que não nasce prematura, depois você nasce, aí passam alguns meses, daqui a pouco você começa a falar papá, mamã, daqui a pouco começa a andar, começa a engatear, engatear, daqui a pouco começa a andar, e assim, sucessivamente, você começa a crescer, começa a falar, desenvolver a fala, daqui a pouco você vai para a escola, vai do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, chega a adolescência, da adolescência, da juventude, da juventude, a idade adulta, da idade adulta, a terceira idade, a velhice chega, e a morte, então, tudo tem etapas, tudo tem um tempo, e Salomão, ele, ela sabe, ele observando isso, ele tem, ele faz esse seguinte, ele faz o seguinte diagnóstico, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito, debaixo do céu, e aí, ele começa no versículo 2, tá, aquilo que eu acabei de abordar, ele fala, há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar, o que se plantou, quem nasceu um dia, vai, morrer um dia, quem morreu um dia, um dia nasceu, se, se, você vai no velório, na mesma hora ali, que você está no velório, sepultando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um parente, um amigo, lá, no hospital, na maternidade, estão, nascendo gente, estão, nascendo pessoas, assim como morrem pessoas, assim também, nascem pessoas, porque há um tempo de nascer, e há um tempo de morrer, Jó, lá no capítulo 14, versículo 5, Jó, capítulo 14, versículo 5, ele faz uma afirmação, maravilhosa, Jó, 14, 5, diz assim, visto que os dias do ser humano, estão contados, e até o número dos seus meses, está nas suas mãos, traçar-te limites, além dos quais, não passará, Deus sabe, tá, o dia que nós, iremos nascer, e o dia que nós, iremos morrer, porque os nossos dias, estão contados, e até o número, dos seus meses, meses, dias, horas, minutos, segundos, então, Salomão, olhando para a vida, ele percebe, que tudo há um tempo, que Deus determinou, que Deus fixou, e esse tempo, está, determinado, e há tempo, para todo propósito, tudo há um tempo, então, ele começa dizendo, olha, o ser humano nasce, mas o ser humano morre, o ser humano, quando você olha, para uma criança, daqui a alguns anos, essa criança, vai se tornar adulta, daqui a pouco, essa criança também, vai se tornar velha, idosa, quem é idoso hoje, foi adolescente, foi jovem, foi criança, foi um bebê, porque é um processo da vida, é o processo do tempo, você vai envelhecendo, vai ganhando experiência, então, há o tempo de nascer, e tempo de morrer, há tempo de plantar, e tempo de arrancar, o que se plantou, o semeador, ele joga a semente, mas aquela semente, vai germinar, vai frutificar, e daqui a pouco, se tornar, uma grande colheita, inclusive, na época de Salomão, Israel, era um território, agropecuário, o povo vivia, de plantações, então, tinha que ter chuva, vinha chuva, o povo semeava, e passava um tempo, a pessoa colhia, aquilo que plantou, para se alimentar, para comer, se não houvesse chuva, não tinha plantação, se não tivesse plantação, não tinha comida, e se não tivesse comida, o povo, morria, de fome, então, Salomão, está falando, há, um tempo, determinado, para todas as coisas, e o versículo 3, ele fala, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo de construir, tempo de chorar, e tempo de rir, e, essa expressão, tempo de chorar, e tempo de rir, nós vivemos isso, na prática, com esses dois anos, de pandemia, 2020, várias vidas, foram ceifadas, 2021, também, várias vidas, foram ceifadas, umas, pessoas morreram, de covid, outras morreram, de câncer, outras morreram, de infarto, e, assim vai, né, diversas doenças, acometeram, as pessoas, quem sabe, um amigo seu, um parente seu, quem sabe, alguém próximo, quem sabe, um pastor, da sua igreja, o obreiro, da sua igreja, o irmão, da sua igreja, o seu pai, a sua mãe, enfim, nós tivemos percas, e nós choramos, muito, porque, isso é um tempo, mas, vai passar, porque, nada é eterno, nada é eterno, nós choramos, mas, nós temos certeza, que vai chegar, o tempo de sorrir, o tempo de rir, é o que ele fala, tempo de chorar, há um tempo, que nós choramos, há um tempo, que nós, nos angustiamos, há um tempo, que nós, lamentamos, passamos, o Senhor, mas, será que, isso nunca vai passar, parece, algo eterno, parece, uma noite longa, mas, vai passar, porque, há um tempo, para chorar, mas, há um tempo, que vai chegar, a felicidade, vai chegar, o sorriso, nos lábios, na boca, isso aqui, é interessante, e, Deus, determinou, tudo isso, e, não é, porque, Deus, é ruim, não é, porque, Deus, é um Deus, mau, é um Deus, perverso, não, mas, Deus, é, aquele, que, determina, essas coisas, para o ser humano, crescer, evoluir, chegar, à maturidade, né, é, interessante, que, não é, preciso ser filósofo, queridos, para saber, que o tempo, e as estações, são a parte, normal, da vida, onde quer, que a pessoa, se encontre, se as leis naturais, determinadas, por Deus, não fossem confiáveis, a ciência, e a vida diária, seriam caóticas, para não dizer impossíveis, não apenas, este mundo, possui tempos, e estações, como também, há uma providência, que prevalece, em nossa vida, desde antes, de nosso nascimento, até o momento, de nossa morte, Deus está realizando, seus propósitos, eternos, Deus, é ele, que faz, essas coisas, mesmo, que nem sempre, sejamos capazes, de entender, o que está fazendo, Salomão, aqui, ele está afirmando, e ele faz, 14 declarações, que Deus, trabalha na vida, de cada indivíduo, procurando, realizar sua vontade, todos, esses acontecimentos, vêm de Deus, e são bons, em seu devido, tempo, tempo, a inferência, é clara, se cooperarmos, com o tempo, de Deus, a vida, terá, sentido, tudo será, formoso, no seu devido, tempo, até mesmo, as experiências, mais difíceis, mais ruins, da vida, a maioria, dessas declarações, é fácil de compreender, de modo, que trataremos, estamos tratando, aqui, daquelas, que precisam, de uma explicação, mais específica, então, nós estamos explicando, aqui, tem umas, que não precisa nem explicar, como ao tempo de nascer, e ao tempo de morrer, todo mundo sabe disso, quem nasceu, um dia vai morrer, ponto final, né, quem é criança, hoje, vai ser adulto, amanhã, e consequentemente, velho, a velhice, já chegar, então, Salomão, ele é bem prático, aqui, Salomão, ele é bem, específico, aqui, então, depois de ele falar, no versículo 4, que há tempo de rir, e tempo de plantear, né, e ele conclui, dizendo, que há tempo de plantear, e tempo de saltar, de alegria, né, isso aqui, é o chamado, hebraísmo, né, na primeira linha, ele fala, tempo de chorar, e tempo de rir, na segunda linha, ele só repete, aquilo que ele falou, na primeira linha, mas com outras palavras, né, tempo de plantear, é chorar também, e tempo de saltar, de alegria, a mesma coisa, você falar, tempo de sorrir, de dar gargalhadas, o versículo 5, ele fala, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de deixar de abraçar, nós passamos isso, nós passamos isso, na pandemia, não poderíamos sair de casa, não poderíamos abraçar, não poderíamos ter contato físico, usando máscara, álcool em gel, uma situação totalmente atípica, né, que nós passamos, mas graças a Deus, que está passando, essa expressão, tempo de espalhar pedras, e ajuntar pedras, é interessante, que, os guias turísticos, ali em Israel, eles dizem, que Deus, deu pedras a um anjo, e ordenou, que as distribuísse, por todo mundo, isso aqui é um conto, tá, e o anjo, tropeçou, bem em cima da Palestina, de fato, a Palestina, é uma terra, bem pedregosa, 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 e os agricultores, precisam limpar, seus campos, antes de arar, e plantar, para fazer mal, a um inimigo, bastava espalhar pedras, em seu campo, as pessoas, também, ajuntavam pedras, para construir, muros e casas, as pedras, são boas, as pedras, não são boas, nem ruins, tudo depende, do que se faz, com elas, se, seu inimigo, encher a terra, de pedras, não jogue de volta, construa, alguma coisa, com elas, então, tinha essa, até hoje, os guias turísticos, de Israel, falam isso, isso é como um conto, é uma lenda, um anjo, tropeçou em uma pedra, e, esse lugar, acabou se tornando Israel, a Palestina, que é um lugar, bem, pedregoso, e o versículo 5, tempo de abraçar, e tempo de afastar, se abraçar, isso aqui, fala de afeição, porque lá, no Oriente Próximo, as pessoas, demonstravam, a sua afeição, abertamente, se beijando, e abraçando, quando se encontram, e quando partem, até hoje, é assim, assim, poderíamos, parafrasear, essa oração, como, tempo de dizer olá, e tempo de dizer adeus, tá, e também, pode ser, aqui, pode estar falando, também, do relacionamento conjugal, também, pode ser uma referência, ao relacionamento, conjugal, aí, o versículo 6, ele continua dizendo, tempo de procurar, e tempo de perder, tempo de procurar, e tempo de perder, versículo 7, tempo de rasgar, e tempo de cozer, ou costurar, tempo de rasgar, e tempo de costurar, aquilo que é rasgado, pode ser costurado, tempo de ficar calado, e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz, olha só, a conclusão, sábia, de Salomão, o mundo está em guerra, a Rússia, contra, a Ucrânia, massacrando, a Ucrânia, o poder, dos poderosos, contra, o mais fraco, então, essa conclusão, que Salomão, ele está tendo aqui, queridos, uma conclusão, sábia, uma conclusão, de alguém, que conhece a vida, alguém, alguém que, experimenta, da vida, Salomão, ele sabe muito bem, ele sabe muito bem, daquilo que ele está falando, e Deus fixou, Deus proporcionou, ao ser humano, essas estações, esses tempos, Deus permite, quando ele fala, tempo de amar, e tempo de aborrecer, Deus permite, que o seu povo, sinta ódio, o fato de a frase, seguinte, mencionar, guerra e paz, que é o final, do capítulo 8, indica, que talvez, Salomão, estivesse pensando, mais, especificamente, em sua nação, Israel, porém, há certas coisas, que até os cristãos, devem, aborrecer, uma das coisas, é o pecado, a mentira, e assim, sucessivamente, afastar, das coisas más, dos péssimos conselhos, dos maus amigos, a vida, é parecida, com o medicamento, ser tomado, sem ser parado, os ingredientes, podem ser letais, mas, se devidamente misturados, promove a cura, em sua soberania, Deus está no controle, e tem um tempo, e um propósito, para todas as coisas, não se trata, de fatalismo, nem de uma ideia, que nos priva, da nossa liberdade, ou responsabilidade, trata-se, da providência, sábia, de um pai amoroso, que não erra, e promete, que tudo, cooperará, para o bem, daqueles, que amam a Deus, então, todas essas expressões, que Salomão fala, e, ele vai, apontando, e vai falando, que tudo, Deus determinou, Deus fixou um tempo, para todas as coisas, a começar, pelo nascimento, aonde, o ser humano, vai ter as suas experiências, as suas vivências, os seus acertos, e erros, as suas, vai acertar, ele vai, errar, ele vai, aprender, ele vai, crescer, ele vai, evoluir, até chegar, velhice, e dar velhice, a morte, então, tudo, tem, o tempo, determinado, Salomão, está olhando, ele olha, para Deus, ele olha, para, ao seu redor, a sua volta, ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus, pelo trabalho, versículos 24 a 26, do capítulo 2, e no capítulo 3, ele entende, que Deus fixou, que Deus determinou, um tempo, para todas, as coisas, tudo tem o seu tempo, e tudo tem, o seu propósito, que nós venhamos, entender, as fases da vida, que nós, possamos entender, que tudo, tem o propósito, ninguém, ninguém é feliz, para sempre aqui, ninguém, vai sorrir, para sempre, há o momento, que nós sorrimos, há o momento, que nós choramos, há o momento, que nós, se afastamos, e há o momento, que nós chegamos perto, há o momento, de refletir, há o momento, de planejar, tudo tem um tempo, então, você tem que entender, essas fases da vida, porque entendendo, essas fases da vida, e quem determinou, e quem fixou o tempo, você será feliz, você viverá, melhor, entendendo, que é Deus, que promove, e faz, todas as coisas, porque ele é soberano, ele é eterno, ele é o Senhor, da nossa vida, se vocês gostaram, de mais uma exposição bíblica, deixe aqui, nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e acione o sininho, para receberem, todas, as notificações, graças e paz a todos, muito obrigado, até, as próximas, exposições.